Um homem armado invadiu o edifício da televisão holandesa NOS e exigiu 10 minutos de tempo de antena. Estas são imagens do homem armado no estúdio do telejornal holandês. A emissão foi interrompida, mas antes de fugirem, os funcionários deixaram a câmara a gravar. Pouco depois, vê-se a entrada da polícia e a detenção do suspeito. Até o momento, não se sabe quem é nem quais as suas notificações. Você tem que saber que nós vivemos na televisão, e eu não consigo mais nisso.